Mano, eu queria uma análise de vocês do Chelsea, principalmente sua, porque eu sei que você é Chelsea. Cara, o que você acha da temporada do Chelsea? Qual foi o erro da temporada? E o que você acha do treinador que está chegando? Posso incrementar uma parada? Lógico. A Thaís mandou aqui. Falando da Premier League, o que vocês estão achando dessa campanha do Newcastle? E se um Big 7 da Inglaterra é realidade? Ah, isso aí já está mais que respondido, pelo tanto de dinheiro que os caras carregam, né? Você fala do Chelsea ou você fala do Newcastle? Exatamente, é isso que eu ia falar, porque ele fez um vídeo só do Newcastle, e eu fiz um vídeo do Chelsea, que pegou mais visualização para mim na página. E cara, o engraçado é que esse vídeo faz uns 4, 5 meses ali, e esse... Esse vídeo continua muito atual. Porque, cara, é um vídeo em que você fala sobre as tomadas de decisão do dono do Chelsea, né? Que, assim, sair comprando muito jogador a rodo, assim, não resolve time, não entrega boa. Então, assim, esse aí é o principal, eu acredito. Então, assim, acreditar que ele chegou ali e acreditou que é um Master League ali, moleque. Chegou ali comprando um monte de jogador ali e achando que ia dar bom. Só que a gente viu hoje que é um elenco extremamente inchado, né? E não consegue entregar muita coisa, porque, assim, você tem que lidar... O técnico tem que lidar, além da pressão da torcida, tem que lidar com a pressão dos próprios jogadores ali dentro, tentando tomar a posição um do outro, cara. Porque, cara, como é que você vai fazer 11 jogadores jogarem, sendo que você tem 30 praticamente no elenco, moleque? E não são jogadores ruins, são todos praticamente no mesmo nível. Tirando o Galaga e o Xalobá, porque são jogadores, assim, que eu não aguento, moleque, não aguento. Mas, assim, a gente teve jogadores que tentaram salvar muito, sabe? Eu acho que tem alguns jogadores ali que a gente pode, assim, salvar nessa temporada toda. Por exemplo, Thiago Silva. Thiago Silva, monstro. O próprio Kepa, né? O próprio Kepa, moleque, que se reinventou nesse ano. Mas, assim, até o Enzo Fernandes, acredito que ele tem... O Covacite também acho bom. O Covacite, né? Apesar de estar um pouquinho... Não ficou... Não está mais no prime dele, porque a gente sabe que o cara é craque. Então, assim, até o João Félix, ele entrou bem também. Mas, assim, olha como é que foi até a contratação do João Félix. Os caras fizeram um empréstimo de seis meses, pagando 11 milhões de euros, e ele renovou com o Atlético de Madrid. Olha que absurdo que os caras fizeram, sabe? Tipo, assim, se os caras quiserem comprar... E não tem opção de compra. Então, assim, se os caras quiserem comprar o João Félix, os caras vão ter que pagar uma nota, assim. Uns 80 milhões. Sendo que eles podiam ter conseguido fazer até mais, né? Porque eles pagaram... Eles pagaram muita grana. Os caras pagaram 90 no Fofanamo. Pois é. E, assim, contratações absurdas. Cucurelha por 65 milhões, cara. Absurdo, absurdo. Então, assim, são contratações desnecessárias, porque, por exemplo, os caras contrataram meio mundo e não tem um atacante. É, isso é absurdo. Isso é bizarro. O gol do mês é um gol, né? É um gol. O gol mais frio do mês é o mesmo gol mais bonito. Pô, mano, você só tem um. Vocês viram isso? O Chelsea fez um gol no mês. É, absurdo. Pois é, é um absurdo. Então, assim, eu acho que vem da prepotência do dono, porque achar que dinheiro compra tudo, e a gente já viu na prática. Não tava pronta pro futebol. Não tava. Tanto que eu acho que ele tem um time na liga de futebol americano. É, né, então? É, e ele também bateu recorde de transferência lá. O cara gosta de gastar. O cara gosta muito de gastar dinheiro, velho. Então, assim, não funciona desse jeito. Que loucura, né, velho? Não funciona. É isso. E Newcastle? Ah, o Big 7 é inevitável. É, é inevitável. Não tem jeito. Talvez... É, eu acho que já pode começar a falar. Daqui a pouco vai se normalizar. Mas sobre a campanha do Newcastle em si, o que é normal, a gente vê lá que temporada passada o Newcastle foi o time comprado pelo maior valor da história, o dono mais rico da história. Aí você olha agora, o time tá lá em terceiro. Só que, tipo assim, se você olhar no futebol em si, não entrou toda essa grana ainda. Eu digo assim, no elenco de jogadores. É claro que o time se reforçou. Eles pegaram o Bruno Guimarães, eles pegaram o Trippier, eles pegaram o Botman, que era um zagueiro que tava muito bem no líder. Mas a maioria dos jogadores, eles meio que salvaram, né? Só que a melhor contratação... Exato. A melhor contratação do Newcastle até aqui foi o Eddie Howe, cara. Porque é um treinador que viu que o Joel Ayrton ali era um centravante e um dos piores da Premier League disparado. Nossa, mano. E virou um dos melhores segundos volantes brasileiros. Aí ele pegou o Trippier, que era um bom lateral, mas pra mim o Trippier é o melhor lateral direito da Premier League hoje. Na temporada em si, é o melhor lateral. É o melhor. Aí, pô, o Callum Wilson, um atacante que, pô, é um atacante de Bournemouth, é um atacante de Newcastle pré. O cara foi tão bem com o Eddie Howe que foi pra Copa do Mundo. Então, tipo assim, o cara potencializou muitos jogadores. É claro que tem a confiança, eu acho que tá ali. A torcida sabe que tá por vir coisa boa e pressiona. O time, acho que começou a pensar de forma diferente. Mas, assim, ainda não... Eu digo assim, elenco, a gente tá começando a achar bom porque o elenco foi transformado com algumas peças somando. Eu acho que o Newcastle tá começando o trabalho muito certo. Não tá pegando o Neymar, não tá pegando um Xabi Simons, que tá jogando muito hoje. Mas, tipo assim, todo mundo que o PSG contrata tem uma mídia. Xabi Simons tinha mídia desde pequenininha. Aí chegou no PSG, claro que não vai jogar. É pressão. Tá muito bem no PSV. O Donnarumma, pô, pra quê, você tem o Navas? Aí vem Neymar, claro. Aí vem Mbappé, aí vem Messi. Então, tipo assim, o Newcastle não. Pega o Bottas, um zagueiro com números excelentes na Liga. Mas, pô, você não vai... E jovem. Jovem. Pega um tripper pra dar uma experiência pro time, mas uma qualidade que o treinador queria. Então, eu acho que é um baita trabalho. E o Newcastle vai forte nesse ponto. E agora também, mano, agora é a hora deles colocarem dinheiro. Porque eles provavelmente vão pra Champions. E aí é a hora de, mano, injetar grana, porque todo mundo que vem pra um time da Premier League quer jogar Premier League e, se possível, é a Champions. Então, a chance ali de você conquistar um jogador de porte alto, tá ligado? É agora, mano. Talvez, ó, olhando... Talvez não, assim, olhando hoje é muito mais atrativo, por exemplo. Vamos pegar o Neymar como exemplo. Vamos lá, todo mundo quer o Neymar, por exemplo. Newcastle ou Chelsea? Pô, talvez Newcastle. Hoje, talvez Newcastle, porque vai jogar uma Champions League e é um time que, pô... O Tels tá uma ponta de interrogação, né? É muito um caso bom. Eu acho que a hora vai dar certo, mano. Mas eu acho que Newcastle. Newcastle, muito mais projeto nosso. E, mano, eu também queria saber uma coisa de vocês. Vocês acham que a Champions tem que abrir mais uma vaga pra Premier League? Cara, sim. Eu acho... Tipo assim, é porque é ruim, tipo... Não tô dizendo que vai acontecer, porque a gente viu esse ano a Itália dominando. Sim. Mas, tipo assim, o time da Premier League, por questão de receita, no último ano, dos 32 times que mais receberam no mundo, 16 são da Premier League. Tipo, o Leeds recebendo mais do que, sei lá, o Sevilla. Não é muita grana, velho. Que é, pô... Então, tipo assim, eu tenho medo de, pô... Você já tá... Já é uma liga que ganha mais com receita de TV. O time já ganha mais naturalmente. Aí tu coloca uma vaga mais numa competição que é a que mais paga. Eu tenho medo. Tipo assim, eu acho que... Eu não colocaria. Eu acho que dá até um charme pra Europa League. Ter ali o United, pra Conference, às vezes, ter uma surpresa, um Brighton, talvez. Ou até um Liverpool, Chelsea, dependendo. É, porque tem, velho, tem que tomar muito cuidado com uma parada dessa, sabe? Tipo assim, por exemplo, a gente vê o futebol brasileiro. A gente domina na América do Sul com facilidade. Sim. Facilidade. Então, assim, é fácil a gente querer sempre abrir uma outra vaga, assim, pro Brasil. Mas, cara, não é bom a gente sempre concentrar o futebol em um só lugar. Então, é isso que eu tenho medo. Então, assim, a gente abrir mais uma vaga da Champions, então significa que a Premier League vai estar com mais poder, vai estar com cada vez mais grana, vai cada... Então, assim, a gente vê, por exemplo, um Real Madrid. O cara ganhou a última Champions, ganhou a Liga. Pô. Cadê essa grana que, por exemplo, o Chelsea tem? Né, sacou? Então, assim, eu acho que às vezes até chega a ser injusto, sacou? Então, essa parada, eu acho que tem que ser cada vez mais controlada também, pra não ficar uma... Cara, o futebol não pode virar várzea também, sabe? Chegar ali... Por exemplo, só pra vocês terem uma noção. O pessoal da segunda divisão, da Championship, né, da Liga Inglesa, eles... O primeiro colocado ganha mais do que o quarto colocado da La Liga. Então, assim, olha o absurdo também que é isso, sacou? Então, assim, um cara que, por exemplo, por isso que o Fulham tem total chance de se reerguer ali numa Premier League e conseguir metade da tabela, que foi o que aconteceu. Então, assim, os caras têm grana, eles conseguem trazer bons jogadores. É bizarro, pô, você parar pra pensar que nem... Destaque aqui do Brasileirão, o Scarpa e o Danilo, vou lá pro Nottingham Forst pra não brigar por rebaixamento, pra brigar por rebaixamento. É, e caso de, por exemplo, o Scarpa não tá tendo uma sequência de claridade. É, ele não tá jogando nada lá. O Danilo até agora se encontrou. O Danilo os caras amam, né? É. O João Gomes também, mesma coisa, foi pro Wolverhampton, não é o top, né? Mas hoje talvez seja mais atrativo pra um jogador, até por conta de o mundo todo tá vendo a Premier League. Então, às vezes é melhor ser... Não tô falando Real Madrid, Bayern de Munique, esses times, tudo bem. Mas, pô, você vai pra um Nottingham Forst, às vezes é melhor do que usando o próprio exemplo do Sevilha. Sim. Né? Você acaba tendo uma visibilidade muito maior, né? Muito maior. Muito maior. Muito maior. Muito maior. Muito maior. Obrigado.